Fala galera, beleza? Pedrão, turneiro do curso, saurosanfona.com, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou fazer uma brincadeirinha aqui na sanfona pra vocês, com essa música da Spacito, tá? Espero muito que vocês gostem. Foi uma coisa simplesinha, mas foi de coração, então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante, tá bom? Tô avisando que foi uma coisa simplesinha, então vai desculpando alguns errinhos aí se você vê, tá certo? Mas é a intenção que conta, tá bom? Então, por favor, deixe seu like e se inscreve no canal, fechou? É nóis e bora pro vídeo! E aí 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 Amém. 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 Valeu, galera!